E no assunto é de hoje, nós vamos falar de intercâmbio cultural. Nós na semana passada mostramos aí uma série de curtas metragens produzida por alunos do curso de comunicação social aqui da instituição. No final de novembro, esse grupo de estudantes de jornalismo e publicidade e propaganda tiveram o privilégio de participar por duas semanas de um curso de produção de curtas metragens. E o intercâmbio foi uma experiência inesquecível para esses alunos e também para os professores que os acompanharam na viagem. E o coordenador do curso de comunicação Vinícius, Doni, que está aqui no estúdio hoje comigo, é o meu entrevistado para encerrarmos a nossa série de exibição dos curtas produzidos por essa moçada. Criatividade foi um ingrediente indispensável durante esse curso todo, né Doni? É um prazer recebê-lo aqui no Comunidade. Boa tarde. Na verdade é um privilégio voltar aqui ao Comunidade, dessa vez para tratar de algo que foi, eu acho, tão importante para o nosso curso, especialmente para os alunos que participaram desse intercâmbio, como você mesmo disse. E a criatividade, eu acho que, na verdade, não só no curso, eu acho que é um pouco do cerne de tudo aquilo dos alunos ou de toda pessoa que está envolvida na comunicação. E eles já foram desafiados logo no primeiro dia ao chegar no Instituto de Comunicação, Imagem e Som, que era de pensar numa ideia, ou seja, como transportar algo que existe enquanto na sua imaginação, algo que não é materializável e como você transformar aquilo num roteiro. Então, para eles foi tudo novo, ou seja, transportar para um roteiro, dirigir as outras pessoas, pensar em fotografia, em trilha sonora e até mesmo na interpretação das outras pessoas. Houve alguma interferência sua enquanto professor na decisão da concepção dos roteiros, os filmes, os estilos, enfim, que os alunos gostariam de criar ou não? Foi algo bem interessante, foi que de alguma maneira, enquanto no papel de docente e professor, eu tentei estabelecer um distanciamento, até porque lá institucionalmente eu não era professor deles no curso, colocamos assim, né? Nem eu, nem a professora Daniela Menengote, que nos acompanhou para fazer a tradução simultânea do francês. Obviamente, em alguns momentos a gente dava algum pitaco, mas assim, no geral, os professores buscavam, os professores do Instituto, eles buscavam a independência dos alunos que fizeram o curso. Então, eles que tinham que pensar em ideia, em trilha, em direção, em algum momento ou outro, principalmente naqueles que estavam mais próximos ou porque estavam ajudando a operar algum equipamento ou mesmo trabalhando naquilo que a gente coloca a atuação, a gente tentava de alguma maneira pontuar algo muito geral, mas eles que tiveram toda a iniciativa e o trabalho de pensar o projeto como um todo. Bom, por falar em atuação, você também atuou em um dos curtas, né, Vinícius? Não sei se infelizmente ou infelizmente, né? E a gente gostaria de mostrar para o pessoal que está em casa, para que eles possam acompanhar, vamos ver? Música 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 Tá aí, muito bom realmente o filme, né? Ele é, foi dirigido pela Nayara, né? Pela Nayara Sakamoto. Obviamente que a gente estava em um grupo pequeno, nós estávamos em 14, 15 pessoas e ao mesmo tempo, às vezes duas, três histórias estavam sendo gravadas simultaneamente. Então, o diretor, pensando em toda a história, ele não tinha como dispor de muitas pessoas para escolha. Então, obviamente que eu também tive que acabar entrando na dança, né? Ou seja, outros alunos estavam participando de outros curtas e aí os alunos faziam o convite para o senhor, vamos, vamos. E aí a gente estava lá, obviamente, fazia parte da ideia como um todo, assim como eles também teriam o critério de novidade, de fazer algo que eles não estavam acostumados, eu também poderia me dispor a isso, né? Mas foi uma experiência interessante. Que bacana! Vocês se ajudaram mutuamente em todas as produções, né, Dorne? Sim, é, como você pôde observar, ali a gente estava em uma área externa à escola. Eu acho que os outros alunos já ressaltaram para você como o lugar é muito bonito e o lugar é inspirador. Então, é muito, vemos que é muito fácil a gente ter uma boa ideia ou pensar em algo rodeado de um lugar tão bonito, né? Então, eles tiveram esse privilégio de contar com essa natureza, né, com algo tão bonito. E a gente teve que ajudar mutuamente em tudo, desde carregar todo o equipamento, que não é leve, é muito pesado, e também pensar em portar a câmera, em segurar também o microfone, em pensar também, às vezes, no equipamento de edição e, às vezes, também ajudar, às vezes, duas histórias que estavam acontecendo paralelamente, né? E é interessante pensar que essa história da Nayara, ela foi uma das primeiras a ser filmadas. Eu acho que ela não pôde falar muito, mas ela teve uma grande preocupação, porque, pensa, ela é uma aluna de primeiro ano de jornalismo e que foi incumbida de ser uma das primeiras diretoras. E aí, uma das ordens dos professores do Instituto era falar assim, olha, é você que manda em todos. Então, os outros não vão te dar pitaco, é você que tem que falar se o ator ou a atriz tem que fazer novamente a cena, se o enquadramento ou se o take que foi tomado está correto, você vai ter que gravar novamente. Há um momento de insegurança, mas acredito que o produto final foi muito legal, valeu a pena. É um aprendizado. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, e falando de aprendizado, a gente gostaria de saber o que essa experiência trouxe para dentro da sala de aula que vocês já perceberam aí no início agora do ano letivo, né? Com as atividades todas, o que o pessoal pôde compartilhar dessa experiência, Dorn? Eu acho, Adriana, que a primeira coisa a gente pensar é que a aula lá já é uma extensão da nossa sala de aula. Obviamente que não institucionalmente, na Unicesumar, mas é algo que é uma troca, é algo pensado enquanto um intercâmbio. Então, lá também é uma grande sala de aula. Eu penso que não é algo só pontual que eles vão conseguir colocar agora nesse começo do ano letivo, mas eu penso que é algo que eles vão levar também para a vida, para a profissão deles. Alguns vão trabalhar com esse ambiente ficcional, outros não, mas é pensar que a linguagem audiovisual, com a qual eles puderem ter um acesso muito maior, também vão ajudá-los em outros tipos de produção. Para os alunos de publicidade, na hora de pensar num VT publicitário, os jornalistas na hora de pensar num vídeo documentário, ou seja, há uma linguagem comum, há alguns elementos, mas que eles vão ser operacionalizados de acordo com a finalidade do produto. Então, acredito que isso vai agregar muito na formação deles. Certamente. Bom, a gente falou aí do intercâmbio cultural, muitos salientaram aqui quando vieram, né? Que o passeio também, os momentos de tour que vocês tiveram para fazer pela França, também foi inesquecível, né? E a gente tem alguns momentos separados, você também trouxe algumas fotos desses momentos. A gente gostaria de compartilhar com o público que está aí em casa nos assistindo. Vamos ver, produção? Coloque para a gente a primeira foto. Olha aí a turma toda, né, Dorne? Relembre para a gente desse momento. Aí foi o último dia do curso, Então, acredito que a Tamires, quando veio aqui, ela comentou que houve a exibição geral de todas as produções. E isso aconteceu nesse espaço, que é uma sala de cinema que o Instituto tem. Na verdade, eles têm dois campos dentro da mesma cidade, que é a Rambuyer. E toda a questão de produção, até mesmo os comentários dos professores e também de outros dirigentes do Instituto, porque há um contato muito grande com grupos que vêm e realizam cursos. Então, eles também opinaram, também deram dicas e acharam as produções muito legais. Então, foi aí a hora da exibição oficial. Esses dois que a gente vê, ali estou eu, a professora Daniela, e os outros dois que estão aqui à esquerda, são os dois professores, né? Muito bacana. O Tibu e o professor Steve. Vamos então para a próxima foto? Olha aí o pessoal nos bastidores, é o making-off aí das gravações, né? E aí, era dentro, é uma sala de aula, que daí foi convertida numa espécie de set para gravação, então, e aí os alunos tinham que sair correndo atrás de todos esses materiais que a gente vê. Essa é a Nayara, né? Essa é a Nayara Sakamoto. Aí ela não era diretora. Indiriziu o filme que você participou como ator. Isso, é. Muito bom. A próxima? Ali é toda a turma novamente. Isso, aí nós chegamos no aeroporto de Madrid, onde nós fizemos uma conexão para então ir para Paris. Muito legal. Momento de entusiasmo, euforia, né? Isso, é. E aí é o castelo, onde nós ficamos alojados durante o curso. Fica em Rambouillet, então fica dentro da grande Paris, não é especificamente dentro da capital, mas um lugar muito bonito, né? A gente ficava num anexo a esse castelo. Linda, a arquitetura também é belíssima por lá, né? Aí na frente do Instituto. Aí na frente do Instituto, né? À esquerda da nossa foto, onde está todo aquele lago, onde foram gravados vários filmes e a maioria das aulas aconteciam dentro desse prédio, que é um dos, né? Eles têm outros também. Muito interessante. Agora eu queria que você dissesse para a gente, já tem algo preparado para esse ano, para fazer um novo intercâmbio? Uma nova turma deve se dispor aí? Em contação, foi uma novidade. Acho interessante pensar que quando eu levantei essa proposta para os alunos, a partir daquilo que foi um pedido da Direção de Relações Internacionais, pelo Namão Mendes, e ele colocou, olha Vinícius, é uma possibilidade de intercâmbio. E eu lembro que eu falei para todos os alunos, olha, provavelmente vai ocorrer um curso na França, só que a primeira ideia que os alunos têm é algo impossível para mim, né? Ou seja, isso não cabe no meu orçamento, isso é algo que ultrapassa o que pode ocorrer comigo neste ano. E a maioria dos alunos que foram com a gente, a maioria também tinha esse pensamento e deu certo. Então, acho que essa primeira experiência foi muito válida. E neste ano, já alguns outros alunos já vieram procurar. Professor, vai ter novamente esse intercâmbio. Porque eu acho que, além de uma descoberta também profissional, que pode trazer ganho para a formação deles, enquanto publicitários e jornalistas, mas também acho que é um enriquecimento cultural muito grande. Eu acho que estar em outro local, conhecer uma outra língua, ter um contato direto com uma outra cultura, de alguma maneira, te desestabiliza e mostra que o mundo é muito maior do que aquele que você talvez imagina no seu cotidiano. E percebe a riqueza do mundo, ou seja, como todas essas outras experiências também podem, de alguma maneira, influenciar e te ajudar na construção de outros tantos produtos que você vai vir a fazer durante a sua carreira. Então, acredito que o comunicador como um todo, ele é uma pessoa inquieta, né? Uma pessoa que sempre quer saber um pouco mais de tudo. Curiosa. Curiosa. Então, acho que ver o olho desses alunos brilharem ao ver toda essa beleza e também ter contato com outra cultura foi algo muito legal. É a magia, né? Descritivo para mim e para eles também. Sem dúvida. Dona, eu gostaria de te agradecer pela participação aqui no Comunidade Hoje. Muito obrigada, né? Por você ter vindo e compartilhado com a gente dessa experiência inesquecível que vocês tiveram lá na França, viu? Já fica aqui o convite para uma próxima oportunidade e a gente trazê-lo novamente aqui para falarmos aí de algumas novidades no curso. Obrigada, viu? E eu, como coordenador, que agradeço por sempre vocês disporem desse espaço para a gente divulgar as ações que acontecem no nosso curso. Muito obrigado. Obrigada. E aí 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 E aí